Assim como eu, eu tenho certeza que você é fã número 1 da saga Senhor dos Anéis e quer fazer a espada que acende. Como que é o nome dessa espada mesmo? Amor, como que é o nome daquele filme lá que você gosta? Que tem aquela espada que acende? Como que é o nome daquela espada do Senhor dos Anéis? Você lembra? Que espada o que é amor? Tem espada nenhuma não? É sabre de luz e é Star Wars. Como vocês viram, hoje vamos fazer um sabre de luz caseiro. Já deixa o likezão para fortalecer. E vale ressaltar que esse sabre de luz aqui não vai ser uma réplica idêntica àquela do filme. Vamos fazer baseado nos materiais que vamos encontrar aqui na sucata, certo? Sempre eu guardo bastante materiais aqui. E você vai poder adaptar com os materiais que você tem na sua casa. Beleza? Likezão para fortalecer. Se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo para se inscrever. Fabrício, onde compra os componentes eletrônicos para fazer esse projeto. Meus amigos, tem para vender na loja UseiNainfo. Beleza? É a loja que está patrocinando o vídeo de hoje. Quer fazer um curso? Link aqui na descrição do vídeo. Tem vários cursos muito bacanas para você se profissionalizar e mudar de vida em 2019. Sem mais de longa, vamos começar o projetinho de hoje. Valeu? Vamos? Uau! Aqui eu tenho um LED. O LED tem positivo e negativo. Esse terminal aqui da direita é o negativo. Olhando aqui dentro do encapsulamento, é tipo uma chapinha. O terminal positivo, olhando aqui no encapsulamento, é apenas uma agulha. E para esse projeto, vamos utilizar 15 LEDs. Aqui no caso, vou utilizar LED de alto brilho da cor vermelha. Mas você pode utilizar da cor que você preferir. Agora que você já sabe identificar o positivo e o negativo do LED, vamos ver qual é o circuito que vamos montar. Está aparecendo aí na telinha. É muito simples, galera. Eu liguei os 15 LEDs em paralelo. O que isso significa? Todos os positivos estão interligados e todos os negativos estão interligados. O negativo está ligado direto na bateria. O positivo da junção de todos os LEDs está ligado nos resistores. Ali a gente tem 4 resistores ligados em paralelo. Esses resistores estão ligados em paralelo. Por quê? Para que eles possam aguentar mais calor. Por sua vez, os resistores estão ligados em um botão liga e desliga. E o circuito se encerra com o botão sendo ligado no positivo da bateria. Para interligar todos os LEDs, vou pegar um pedacinho aqui de fio. Aqui eu tenho um cabo de rede, desses de internet. Já puxei aqui. Aqui tem aproximadamente 60 centímetros. Vou separar aqui dois fiozinhos. É muito mais simples entender as ligações vendo a imagem do circuito. Mas, para que não fique dúvida, vou mostrar para vocês algumas etapas dessa montagem. A distância entre cada LED vai ficar aproximadamente 4 centímetros. Não faz mal se fuge um pouco dessa medida. E aí E aí E aí A parte mais complicadinha de ser feito é essa parte aqui dos LEDs. Isso aqui é a alma do nosso projeto, como você pode ver. Agora o resto é só enfeite e decoração. Vamos precisar de um tubo de acrílico. Esse aqui tem 50 centímetros de comprimento. O diâmetro externo dele é de 10 milímetros. Diâmetro interno é o que mais importa, né? Tem 7 milímetros. Dessa maneira os LEDs cabem aqui dentro. Vou pegar uma lixa e vou lixar aqui por fora para que esse material fique menos translúcido. Esse pedacinho aqui está sem lixar. Olha só a diferença em comparação com o pedaço que foi lixado. Fica muito mais bonito o efeito, principalmente no escuro. O cabo do sabre vou fazer utilizando um recipiente de desodorante. Acompanhe só. Olha só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.